Agora a Sami Dana com o mercado financeiro, o fechamento de ontem e as expectativas para esta terça-feira. É difícil prever qualquer coisa, hein Sami? É muito difícil que a gente pode falar que agora o petróleo opera em alta de 2,5% e há uma expectativa de alta para as ações brasileiras. Por quê? Porque lá no pré-market americano está subindo 4,15%. E as medidas, no meu entendimento, de vários outros economistas do Paulo Guedes foram boas, foram anunciadas após o fechamento, então devem repercutir hoje. Mas falando de ontem, olha só o que aconteceu. Mais um dia daqueles, mais um dia daqueles. O Ibovespa teve circuit breaker logo na primeira hora. Circuit breaker é quando cai 10%, o primeiro deles, não chegou ao segundo, que é nos 15%. E fechou o dia em uma queda de 13,92%. Se tem que ter uma relação, a Selic é 4,25%. Então você pode ver aí quanto uma queda dessa é representativa. Ele estava sendo negociado, fechou o dia aos 71.168 pontos. Já o dólar teve uma bela de uma alta, subiu quase 5%, na verdade 4,86%. E o dólar comercial, comercial, fechou a segunda-feira aos R$ 5,04. Quando a gente olha o dólar turismo, assusta. Dólar turismo sem IOF, R$ 5,27. Claro que ninguém está pensando em viajar nesse momento, mas só para dar um parâmetro. Com IOF vai mais, ultrapassa R$ 5,50, principalmente se for no cartão. Motivos de ontem. A gente teve um corte de juros. Os Estados Unidos jogou a taxa de juros para um intervalo entre 0,025. Fez um pacote, anunciou no domingo à noite, um pacote de injeção de 700 bilhões de dólares, sendo 500 bilhões em compra de títulos públicos e 200 bilhões em hipotecas. Isso não foi bem visto pelo mercado. Primeiro, porque deu uma dimensão maior à crise. Segundo, porque quando você gera a taxa de juros, você já não tem mais o que fazer em termos de taxa de juros para o futuro. Se chama isso em economia armadilha da liquidez. O Japão sofreu isso há muito tempo. A gente teve queda do petróleo, uma forte queda do petróleo de domingo para segunda. Agora, como eu falei, está recuperando. E todo mundo ficou esperando o pacote do Guedes, que veio só depois do fechamento. Então deve refletir hoje. O pacote do Guedes de 147 bilhões. Vamos ficar de olho e eu volto já já com mais Economia e Finanças.